Você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News notícias sobre o meio ambiente e a gente tem sempre divulgado também o índice de desmatamento na Amazônia. Há um sonho, acho que muita gente, eu acho que eu me incluo e você também, de um dia a gente ver um desmatamento zero na Amazônia. Vamos falar um pouco a respeito desse tema. Quem está aqui conosco é Cristiane Mazetti, que é da campanha Amazônia do Greenpeace. Cristiane, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Jornal da Record. Obrigada pelo convite, Heróldo. Cristiane, com essa mudança de governo, sai um governo dentro do governo, sai um ministro dentro do ministro, o pessoal aproveita esses momentos para derrubar mais ou menos na Amazônia? O pessoal continua derrubando floresta na Amazônia. Continua derrubando. Continua. Agora a gente vai saber se o desmatamento vai ter um aumento mais para o final do ano. A taxa oficial do governo é sempre divulgada por volta de novembro, dezembro. Mas enquanto essa taxa oficial não chega, alguns alertas de desmatamento, eles podem dar uma dica do que está acontecendo no chão da floresta. E o cenário dos alertas de desmatamento não é nada bom. Não é nada bom? Não é nada bom. Parecia que tinha melhorado. O que aconteceu? Não melhorou, na verdade. Nunca melhorou? Não. Vamos lá. Ou derrubaram menos? É, talvez pegando um tempo maior. Se a gente pegar as taxas lá de 2004, melhorou bastante. Porque em 2004 derrubava-se por ano uma área de aproximadamente 27.700 quilômetros quadrados. Isso era, vamos dizer, o tamanho de uma Bélgica derrubada em um ano na Amazônia. E aí, depois disso, vários setores fizeram esforços para diminuir o desmatamento da Amazônia. Então, governo, empresa, sociedade civil. E esse desmatamento foi caindo e teve a sua queda máxima em 2012. Depois disso, ele oscilou, ficou oscilando em torno dos 5 mil quilômetros quadrados. Que apesar de ser um número muito menor que os 27 mil, ele ainda é um número muito significativo. Sem dúvida. Então, se você pegar essa quantidade que é desmatada por ano, isso equivale à área do Distrito Federal ou, então, quatro vezes a cidade do Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente perde de floresta todos os anos. Agora, Cristiana, quando se desmata, para onde vai essa madeira? Por onde ela passa? Ou o pessoal desmata para poder colocar o gado, a soja e queimar tudo? Como é que é? São diversos vetores que levam ao desmatamento, né? Então, um deles é a exploração ilegal de madeira. Então, infelizmente, a regra para a exploração de madeira na Amazônia é a ilegalidade. Então, existe uma maneira de fazer a exploração de madeira de maneira, que eu diria, equilibrada com a floresta. Ou seja, você tira uma quantidade que a floresta consegue se manter saudável, mas o que acontece é que normalmente tira-se mais do que a floresta consegue suportar. E esse, muitas vezes, é o primeiro passo do desmatamento. Então, temos uma floresta preservada, vamos primeiro ganhar um dinheirinho, tirar a madeira, vender essa madeira e depois o próximo passo. Vende para onde? Vai para o exterior? Fica aqui no Brasil? Tem ideia? Parte da madeira fica aqui no Brasil, parte da madeira vai para o exterior. Mas o pior dessa história, é que não existe como provar que ela é legal. Se a madeira é legal ou ilegal? Temos papéis que atestam que a madeira é legal. O problema é que esses papéis, muitas vezes, são fraudados. Então, a gente tem um sistema... O mesmo papel vai e volta várias vezes. A gente tem um sistema que abre muitas brechas para fraudes. Então, às vezes, você tem aquela madeira com um papel atestando. Ela é legal, ela tem todos os documentos certinhos, mas aquele documento foi fraudado. Ou a madeira foi tirada em excesso de uma área, ou ele tem autorização para tirar dessa área e ele vai dentro de uma área protegida e tira, rouba a madeira de lá. Então, tem muitos conflitos, inclusive, de comunidades locais e povos indígenas que sofrem com a entrada de madeireiros que invadem seus territórios e começam a retirar essa madeira ilegal. Bom, então, um é madeira legal. A outra, qual é? É derrubada para plantar soja? Ah, derrubada para a pecuária. Para a pecuária. Cerca de 60% das áreas desmatadas na Amazônia são ocupadas por pastagens. Então, é um vetor significativo. A gente, o Greenpeace, fez um sobrevoo entre os dias 16 e 18 de agosto para identificar como estava a situação das queimadas na floresta e a gente viu muita área de pasto em torno dessas áreas que estavam queimando. Então, provavelmente, a gente não tem como dizer o que vai se transformar, mas provavelmente aquelas áreas que estavam queimando parecia que seria para o pasto poder se expandir. Então, a pecuária ainda é uma atividade que consome a floresta. Agora, o pessoal que compra essa carne de boi criado lá na Amazônia, não tem um certificado também para dizer se esse boi estava ou não numa área desmatada? Bom, o princípio que a gente... Ou o boi morto não fala? Então, o boi morto não fala e também que o que a gente pede aos supermercados, a gente estava com uma campanha, a gente está com uma campanha muito forte que se chama Carne ao Molho Madeira, ela pede que os supermercados, eles se comprometam a garantir a origem da carne que vendem. Então, não sou eu, consumidora, que tenho que chegar no mercado e escolher, ah, eu vou comprar carne com desmatamento... Eu vim do Carrefour assinou recentemente ou não? Exatamente. O Carrefour. É, o Carrefour assinou. Então, a gente começou essa campanha e três redes de supermercado, Carrefour... Vamos dar o nome, Carrefour... Carrefour, Walmart e o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar. Eles se comprometeram em controlar a origem da carne. E se a gente voltar um pouquinho mais, a gente... Lá em 2009, a gente começou a fazer uma pressão muito grande nos principais frigoríficos que atuam na Amazônia. E lá atrás, eles se comprometeram a controlar a origem dessa carne. E vale colocar que essa origem não é só em relação à legalidade do desmatamento, mas sim em não comprar mais carne que vinha de qualquer desmatamento a partir de 2009. Então, não importa se a origem desse desmatamento é legal ou ilegal... Mas está sendo cumprido ou não? Está sendo melhorado por um dos anos, sim. Porque é um grande desafio, né? Monitorar essa cadeia. É uma cadeia muito grande, o boi anda, mas todos os anos a gente trabalha, né? Para aprimorar esse compromisso. E agora, os supermercados devem trazer outros frigoríficos menores que não estavam no acordo para entrar no acordo. Então, vamos dizer que esses frigoríficos, eles correspondiam a 60% do abate no bioma Amazônia. E agora, os supermercados, a gente espera que eles consigam trazer esses outros 40% de frigoríficos que ainda podiam estar, possivelmente, desmatando a floresta. Então, esperamos ter aí uma mudança, né? Para a pecuária deixar de ser esse grande vilão e utilizar as áreas que já têm abertas. A carne exportada também tem que ter origem ou não? Acredito que todo produto que a gente consome, é importante a gente saber a origem dele, né? É importante o nosso papel como consumidor cobrar a origem desse produto. Claro, mas digo, por exemplo, quando um país qualquer compra, ele exige também o certificado ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Alguns países, depende do supermercado. Então, a rede Carrefour, quando ela se compromete... No mundo. É, esse compromisso, ele acaba sendo global e não... É. Então, essa carne, né? A ideia é que eles comprem carne que não venha de desmatamento da Amazônia. Não só aqui, como em outros... Cristiane, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho, tudo bem? Só um instante. Bom, nós estamos conversando, então, um pouco hoje com a nossa convidada, Cristiane Mazetti, que é da Campanha Amazônia do Greenpeace. Você está vendo aí que é um esforço contínuo. Não dá para dizer parou, não dá. É um processo que está em desenvolvimento. Ela tem falado de coisas do passado até o presente e que, de certa forma, tem que implicar, né? E também trazer isso para todos nós. Porque é um ato de cidadania a gente impedir que a Amazônia e outros biomas... Tem o Cerrado, tem aqui pertinho a Mata Atlântica, né? Sejam dizimados do nosso país. Já, já a gente volta. Ok? Ok. Obrigado. Bom, nós estamos conversando hoje um pouco a respeito da Amazônia e nós convidamos aqui a responsável pela campanha Amazônia do Greenpeace, que é a Cristiane Mazetti, que está aqui conosco. Cris, uma outra coisa que eu queria que você contasse aqui para as pessoas que nos acompanham. E a soja? Como é que anda a soja em relação a derrubar a mata para plantar mais soja? Porque a gente está vendo agora uma campanha de marketing vindo aí do agronegócio, né? Nós somos sustentáveis, nós vamos botar boi debaixo da floresta, nós não precisamos expandir mais a área, porque nós já temos uma área muito grande, estamos aumentando a produtividade. O que é verdade e o que é verdade nisso? Primeiro que é importante que tem essa fala de que não vamos mais expandir, né, sobre a floresta. Então, acredito que o Brasil, ele já desmatou áreas o suficiente. Não precisa mais desmatar, a gente já tem áreas que a gente pode continuar produzindo, sem a necessidade de derrubar mais floresta ou outros ecossistemas naturais. E no caso da soja, ela já foi uma ameaça muito grande para a Amazônia. Então, lá atrás, em 2005, 2004, o Greenpeace teve uma forte campanha com o setor da soja para mostrar como eles estavam influenciando no desmatamento. E a partir dessa pressão do Greenpeace e das pessoas que apoiam o Greenpeace e ajudam nessa mobilização, as principais comercializadoras de soja que operam na Amazônia, elas se comprometeram com o que se transformou no compromisso amoratório da soja. Então, essa é uma das melhores experiências de desmatamento zero na prática. Sim, ela está sendo cumprida. Tem um grupo de trabalho que ele é formado pela sociedade civil, na qual o Greenpeace faz parte, essas empresas comercializadoras de soja e o governo brasileiro, então o Ministério do Meio Ambiente. E esse grupo, além de fazer o monitoramento todos os anos das áreas de soja, também discute melhorias para esse compromisso. Então, a soja, hoje em dia, ela não é um grande vetor de desmatamento, graças a esse compromisso. Muito bom. Agora, eu queria te perguntar, e quanto à recuperação de áreas degradadas? O que é que existe de factível nisso? De reposição da floresta? É algo que é importante, é necessário. Então, o novo, o código florestal, o antigo, ele já previa e o novo, um pouco menos, mas ainda prevê a restauração florestal. Então, tem áreas que é essencial que tenha floresta no seu entorno. Então, por exemplo, nascentes de água, beiras de rio, porque isso ajuda a água a brotar ali, né? E a qualidade daquela água. Sem dúvida. Então, se numa beira do rio você não tem nenhuma árvore, nenhuma floresta... Há um assoreamento muito grande. Há um assoreamento, então aqueles sedimentos caem para o rio, acaba assoreando o rio, ou então, poluentes que estão naquele solo acabam indo para o rio. Então, a floresta ali, ela age como um filtro, ela segura o solo e ela faz com que a água ali fique limpa. Então, essas áreas precisam ser recuperadas e, além disso, tem a reserva legal, né? Que, dependendo do bioma, é uma quantidade de reserva dentro da propriedade rural que deve ser mantida. Então, no caso da Amazônia, 80%. No caso do Cerrado, cerca de 35%. Na Mata Atlântica, 20%. Então, assim, mesmo cumprindo o código florestal, ainda tem uma quantidade significativa que dá para ser desmatada e também tem uma quantidade muito significativa que precisa ser recuperada. Então, é uma atividade de extrema importância, principalmente na região sudeste, na região da Mata Atlântica, que é um lugar que desmatou-se muito já. Muito, muito. Mas, pergunto, os proprietários de terra atenderam aquele chamamento para fazer o cadastro ambiental rural, conhecido como CAR, que a gente já falou aqui várias vezes? Sim, é. Essa é uma outra questão. Então, o CAR, ele é um instrumento que ele é muito importante para que a gente possa entender o que está acontecendo dentro da propriedade. Então, ele é uma espécie de RG, que ele mostra o que está acontecendo, onde que é a área produtiva, onde que é a área que tem que conservar. Porque o cara declarou lá, né? É autodeclaratório. É mau declaração. Esse é o primeiro passo. A questão é que esse prazo para terminar o cadastro ambiental rural, ele insiste em ser prorrogado. Então, agora... Agora, ele acabou de ser prorrogado mais uma vez até o final de 2017, o seu prazo, sendo prorrogável mais um ano. Entendo. Ou seja, 2018... Quer dizer, quem cumpre a lei no país não merece... É ou não é? É. É ou não é? Quer dizer, você tem uma lei, você cumpre, já o prazo vai terminar. Aí os espertos ficam esperando, vai lá, fala com o deputado e empurra mais um tempo. Vai que empurra mais um tempo. E a gente fica passando por bobo. E isso passa um recado muito errado para quem está desmatando no campo, né? Lógico. Então, acho que a aprovação do Código Florestal já foi um mau exemplo quando anistiou-se todos aqueles que desmataram ilegalmente até 2008. Então, deram essa anistia. Para quem está no campo desmatando, muitas vezes pensa, bom, então, por que eu vou cumprir a lei se talvez daqui a um tempo ela vá ser mudada de novo? Quem sabe venha uma nova anistia? Então, o resultado que a gente tem é que o desmatamento persiste. Então, é importante que esses prazos sejam cumpridos e que passe-se um recado, né? Que o governo entenda de uma vez... Agora, eu vim dizer que na região sul ou sudeste o cadastramento foi alto, foi 90%, não estou enganado. Na região sul ou sudeste. No sul ainda falta bastante. Eu sei que tem uma área aí que até achei... Mas tem um outro problema do cadastro, que ele não é transparente, né, Heródoto? Ele ainda não é disponibilizado para a sociedade. E isso é um problema, porque a sociedade não pode fazer o controle social. Não tem acesso? Não tem acesso. Então, esses dados não são públicos. E é importante que eles sejam públicos, tanto para que organizações da sociedade civil consigam monitorar o que está acontecendo com a floresta, para onde o desmatamento está se expandindo, quanto esses compromissos privados, como a moratória da soja e o compromisso público da pecuária, que eles utilizam do CAR para monitorar. Ele fica estocado aonde? Onde é que fica estocado o cadastro ambiental rural? Ele fica com o governo federal. Sim. Dentro do serviço florestal brasileiro. Tá. Precisamos pedir para que a área seja aberta. É muito importante que ele seja aberto, porque assim a sociedade consegue fazer o controle e os compromissos também. Tá certo. Cris, obrigado pela participação. Obrigada. Eu quero dizer que eu sou um desses tolos que obedeceu o cadastro do CAR. Eu tenho uma RPPN, como você sabe, e fiz lá no prazo. Sim. Mas a gente fica sendo chamado de bobo nesse país. Não é só isso, há outras coisas também, né? Você vai e cumpre e aí o pessoal fica esperando o prazo para ser promulgado. É, e o acordo de Paris agora, né, ele dá um chacoalhão, porque a gente tem que manter o planeta. Os países foram lá e acordaram que tem que manter o aquecimento do planeta em um grau e meio. Mas as propostas que a gente tem dentro dos países, ela não vai chegar a um grau e meio, ela vai chegar a três graus. Então a gente vai precisar rever todos esses compromissos. O governo vai ter que assumir uma nova direção e dizer que não toleram mais desmatamento. Pisar no pé deles. E a gente tem que pisar no pé deles, por isso que a gente vem convidando as pessoas para participar da campanha pelo desmatamento zero. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.